Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu vou mostrar as minhas coisas que eu vou levar para a minha viagem com a escola, que vai ser no campo de esqui. Essa é a terceira vez que eu vou no campo de esqui, sem mãe, sem pai. E é os professores que cuidam da gente. Lá a gente tem várias atividades, a gente tem baile, piscina se não tem neve. Filme, leitura, essas coisas. Então, eu vou mostrar a minha roupa da neve. Essa minha roupa da neve, ela é uma roupa especial para mim, porque se você cai no chão, você não se mora. Então, eu tenho que usar essa roupa aqui. Aqui são as minhas botas, que eu não vou esquear com elas, só que eu, para ir lá ou para sair do lado de fora, eu uso. Elas são roxas. Aqui eu tenho as minhas, duas meias grossas, para assim não ficar com meia fina só, o outro meia fina e meia grossa. Aqui é o meu óculos da neve, ele é assim, que eu comprei para usar, parece que ele vem num saquinho branco. Eu acho que faz dois anos que eu comprei, eu acho. Por que você precisa de um óculos para neve? Porque se cair, a gente deixa assim, na cabeça, assim, no nosso. Porque aí, quando começa a vir neve da montanha, a gente cair neve no nosso olho, a gente não consegue ver. Aí, então, a gente tem que usar esse óculos para o teste a gente, e a gente consegue ver melhor. Aqui são as minhas luvas, de boa qualidade, porque tem que ser luvas que não molham, é, quando você vai fazer eski, porque se você vai fazer eski, você volta e vai de novo, as suas luvas vão molhar, porque tá doente por causa disso. Então, as minhas são de boa qualidade. Eu tenho isso, não sei o nome, em francês é cagulha, é para botar no pescoço, para esquentar. Eu já vi botou uma cabeça, mas eu boto mais no pescoço. Aí, você puxa aqui, ele fica pequenininho. Aqui, é o meu boné, que cobre bem as orelhas. Aqui, essa é uma blusa, é, para, uma blusa debaixo da roupa da neve, para esquentar bem. Aqui, essa roupa aqui, preta, não é roupa normal, é roupa especial para esquiar, que eu uso aí, depois eu boto aquela jaquetinha por cima. E aquela, eu tenho aquela jaquetinha rosa, e eu tenho essa verde, como se a outra tiver ainda molhada por causa do esqui, eu uso a verde. Sempre tem que prevenir. Aqui, dentro dessa bolsinha, eu tenho a minha, o meu desodorante, o meu creme, o meu label, que é essa parte aqui, e aqui é o protetor solar. Aqui, eu tenho a minha, a pasta de dente, a pasta de dente, e a escova de dente. Ah, e aqui atrás, dá para limpar a língua, porque, em vez de limpar os pães da escola, eu estou aqui de trás. Aqui, eu tenho a minha garrafa, aqui eu tenho a minha garrafa, para beber. Aqui eu tenho uma linterna, que eu uso, porque, às vezes, a gente, a noite, a gente vai fazer jogo do lado de fora, e tem que ter linterna. Às vezes, para ler, a gente, a gente faz, a gente vai ver essas linterna. Aqui, tem a minha escova de cabelo. A minha máscara, para cílios, porque, no bailinho, às vezes, a gente, os grandes, o maquiagem, a gente, aí a gente, pode levar. Eu levo todo ano. E o meu perfume da violeta, que eu ganhei no meu aniversário. Aqui, é, como uma carteira, só que, se eu abro aqui, tem os meus pincéis de maquiagem. Eu tenho a minha toca da piscina, não é, na lista não fala, só que eu levo, para não molhar o cabelo. Aqui, eu tenho o meu maiô. E a minha paleta de maquiagem. O maiô é, porque, se não tiver muita neve para esquiar, a gente, é, vai para a piscina, aí eu levo. Aqui, nesse estojo da Elo Kit, eu tenho as minhas canetinhas, que é para desenhar, os momentos que a gente tem que ficar no nosso quarto. Aqui, eu tenho os meus lápis de cor, que é também os momentos que a gente fica no quarto. Aqui, eu tenho um livro, é, que tem jogo e dá para colorir, que é só um livro de colorir. E, aqui, esses dois, é um livro que eu já li inteiro, que eu li no meu aniversário, o livro da Violeta, que eu não acabei de ler. Então, eu botei em piscina, que é onde eu estava. Aqui, eu tenho um, eu acho que é um micado, micador, em francês é micado, micador. Eu acho que é assim, não sei. Em português, é o jogo do palitinho. Jogo do palitinho, é, para levar o tempo que a gente tem que ficar no nosso quarto, porque a gente ficou muito tempo aí, eu levei. Eu levei, vou ser só quatro, para, porque eu brinco de duas, uma vez eu brinco com a minha amiga e outra vez brinco com a minha outra amiga. Eu vou estar, é, a gente vai num quarto de, vai ter quatro pessoas, vai ter a minha amiga Jane, as minhas melhores amigas, quer dizer, eu tenho duas melhores amigas que eu não estou com gente, então, vai ter no meu quarto só a Jane, a Elora e a Fátima. Aí, eu vou fazer quatro. Aqui, eu tenho um quebra-cabeça, tem quatro quebra-cabeça, então, a gente vai poder fazer cada um um quebra-cabeça, isso que é legal. Aqui, eu tenho um jogo que eu ganhei no Natal, é, é igual um jogo dos macaquinhos, que eles estão numa torre aí, tem que puxar os palitos sem eles cair, só que dessa vez, você bota a perna, e quem puxar a perna aí, o ovo cair, quem tiver mais ovo, perde. Aqui, eu tenho a minha toalha para limpar o pé, e aqui, eu tenho a minha toalha para enxugar o corpo do Corinthians. Aqui, é um saco plástico, é, para botar roupa suja e toalha suja. Aqui, são as minhas blusas de manga comprida e de manga curta. Aqui, são as minhas calça, é, é só leggings que eu tô levando. Essa é uma calça, parece uma calça de, só que é uma, é uma leggings, aí, eu vou levar elas. Aqui, essa blusa, eu uso com um coração aqui, esse, essa é, colete, colete, e essa mini saia, vai ser para o bailinho que eu vou usar com esse tênis, é, de luzinha, que ele acende, aqui tem um carregador, e tem uma bolinha para apertar, e ele acende, tem várias coisas. Eu acho que isso é legal, porque, aí, lá só tem um jogo de luz, aí, é, não tem jogo de luz que fica no chão, fica mais em cima, aí, quando todo mundo vai olhar, fica, ah, tem jogo de luz, é, no chão, aí, acho, isso, é, é muito legal. Aqui, eu tenho dois pijamas, e aqui, tem as minhas calcinhas, e as minhas minhas. E aqui, no fundo, eu vou levar uma travesseira, que eu não consigo dormir sem ele, é muito. Então, pessoal, essas foram as minhas coisas, que eu vou levar no campo de esqui, só que eu já ia esquecendo, essa mala aqui, marrom, mas essa é a minha, ela é bem espaçosa, ela é pra levar todas as minhas coisas. Você tá animada? Tô. Ah, legal. Eu tenho também sapato pra ficar dentro, é, da, da, do hotel, só que, eu esqueci, o hotel no vídeo, e eu não tenho compradora. Então, essa, então, pessoal, essas foram as minhas coisas, que eu vou levar pro campo de esqui, se vocês têm gostado, não esqueça de deixar o seu like, e se inscrever, e ativar o sininho da notificação, pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Um beijo alegre e divertido, para todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau. Mua! Mua! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto